Olá pra você que acompanha a Tribuna de Minas, hora de saber algumas das notícias que movimentaram a nossa redação nesta quinta-feira, dia 25 de novembro. Um adolescente foi apreendido depois de cometer um assalto contra um casal no bairro industrial na Zona Norte. Ele estava acompanhado de um comparsa. A dupla utilizou uma bicicleta e também uma arma de fogo para cometer o crime. No esporte você tem informações sobre o 31º Pro Torque e Beatboca Off-Road, que será realizado neste fim de semana em trilhas de Juiz de Fora e também de Lima Duarte. Para terminar, na cultura, Edson Leão Ferenzini, vocalistas de bandas como Eminência Parda, Samba Verso e O Sim, lança nesta sexta-feira o seu primeiro trabalho solo, o disco Mundos Achados e Perdidos Tocando Solo. Essas e outras notícias você confere no nosso site e nos jornais nas bancas.